Loma tá aí bem Me ajudando a botar a mala No negócio Vai embora Loma Vai embora Vai me dar uma multa Tchau amiga Beijo Tchau 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 Loma Até a próxima Gente Tô muito triste Porque eu quero ir embora Logo logo voltarei Pra ficar em Fortaleza Porque hoje a gente passou o dia em Fortaleza E você gostou Lívia? Nossa sim mano Eu amei Fortaleza Com certeza quero voltar de novo Eu também Quero voltar da mansão Não eu também tô com saudade da mansão Tô com saudade de todo mundo Inclusive estou com muita Saudade do Diogo Gente não vejo a hora de chegar na mansão E dão Olha só nele Entendeu? Porque eu tô com muita ansiedade de ver ele Muito ansiosa mesmo galera Indo embora Eles tão ali abastecendo o avião O negócio de gasolina Eu só queria um caminhãozinho de gasolina desse aqui gente Só um desse aqui já tava bom Sabe o que que eu queria? Somente aquele caminhão de gasolina A me colocar gasolina o ano inteiro Desbravar São Paulo né? Desbravar o mundo São Paulo já tá pequeno pra mim São Paulo já ficou pequeno entendeu? Então eu já vou avisando Vão pra casa entendeu? Que a Maria tá chegando em São Paulo O golpe tá chegando É isso entendeu? O golpe tá aí Tá chegando E a Little Princess também Meu Deus Lívia Tem duas que dançam Do nosso lado Do nosso lado Cara Não Lívia Não Cara Não Cara Quem vai chorar primeiro A menina ou o menino Não sei Quem você aposta em cá? O menino Eu também Eu também aposto nele Cara Tomara Deus Por favor Por favor Deus Eu só te peço isso Deixa a gente dormir Catinha É Por favor Tá me ouvindo? Por favor É só isso que eu te peço Ai gente Quero muito Chegar logo Não queria ir embora Mas agora eu quero Chegar logo Entendeu? Porque eu não aguento mais Né Little Por isso Sim Eu também Eu amei Fortaleza Mas eu tô morrendo De saudade Da maçã São Paulo Eu também Tá morrendo De saudade Do Beto Só que saudade Do Betão E eu tô com saudade Do Diogão Então Tá tudo certo A noite Esquece Fala aí rapaziada Que tá assistindo O canal da Maria Hoje eu tô invadindo aqui Eu vi que você gostava Do vídeo E hoje eu cheguei Ela chegou aliás E hoje eu vou acordar ela Tá ligado? Naqueles picos Vai deixando o like Se inscreva Compartilha o vídeo É nóis Bora lá Tá pra cá? Tá Tá pra morrer de saudade Oi gente Princesa aqui Cara Tá morrer de saudade Da minha marinha Tá nessa aqui? Tá Essa cama aqui Vou ensinar pra vocês Que como acordar Uma princesa Precisa Marinha Ô meu amor Tá com saudade Coloca pra cima É bagaça Marinha Agora que é um chique Olha as coisas Tudo Olha a récara Mas é que eu acabei de fazer Viagem E é parir Aham Que? Nada Bom dia Ela tá ameaçando doada Gente Vamos pé do ela Tudo bem? Tudo bem Vê? Dê você aí Tudo bem? Dá oi pro seu canal Oi Meu canal? Aham Oi canal Você tem que deixar essa marquinha aqui Porque se você não deixar Ele mordeu Uhum A marca da besta A marca do amor Tem umas pessoas Que gostam de deixar essa marca Nas pessoas Que isso não são Tá com saudade de mim Tá com amor de saudade Não Também tava morrendo De saudade De saudade Bora fazer o que eu ia Eu só vim embora Eu só vim embora De Recife De Fortaleza Por causa de você Uhum Aham Senão eu ia ficar lá Será que é verdade? É verdade E aí? Você tava me traindo aqui, né? Não tava Com um monte de menina Que eu vi Eu não tava Você fazendo um monte de vídeo Com essas meninas aí Não, mas era assim Ó, ó, ó Você sabe que eu só tenho olhos pra você Sei Que que é isso aqui, Maria? Que que você fez isso aqui Aqui, ó Cuidado com essas meninas, viu? Que que tem? Isso aqui o que significa Ó Você sabe, né? Não Suga-suga? Eita Viu, né? Cuidado Com quem que ele tava gravando, Maria? Com várias Sério? Com várias Tava sabendo não, hein, Diogo Se não te dava uns Eu tava aqui, né? Cheguei antes Cuidado Dá Não sabe dirigir? Pode ser Eu vou te ensinar Eu sento assim Tá? Você senta aqui E aí eu te ensino Isso Pode ser? Pode ser Tá com saudade? Uhum Então, fofinha E essa é a sobrancelha Não saiu a tinta, não? Não Eu vou pintar a dor de rosa Obrigado Pro cartão e tal Pra combinar com o meu cabelo? Isso Inteligente ela, né, gente? Bem inteligente Pinta o cabelo também? Eu pinto, meu filho Eu pinto até outras coisas Ah, é? Que que você pinta? É Pinta Quer que eu falo mesmo? Uhum Pode falar Uhum Eu não vou falar não Porque tem criança só assistindo Não vou falar prequita Porque a galera pode saber Que é prequita, né? Eu não vou falar Galera, o próximo vídeo Que eu vou fazer Pro canal da Maria Mas ela não é, mano? Hum Vou tatuar o nome dela Ah, vai Vou tatuar aqui, ó Maria E botar um coraçãozinho É sério Vou fazer isso Você vai? Vou Então vamos ver Tô falando Eu te amo de verdade Do fundo do meu coração Como que é o nome da sua mãe? Maria Tô brincando, gente Ela é zulejo o nome da minha mãe Você vai ter que colocar o nome Maria Eugênia Uhum Bola pra minha filha Maria Eugênia Fit ainda Uhum Se você eu faço até o teu rosto também Pode ser? Pode ser? Aqui no braço, galera Ó No braço não Faz aqui assim No peito Não, no peito ela tem cuscuz de café Ah, entendi Fala nas costas então Não, nas costas aí o povo não vão ver muito Tem que ser no braço pra galera ver Tem que ser no braço, entendi Cortar até a argola da minha camisa Eu vou Eu vou Eu vou te mostrar a foto Pra você tatuar Uma foto que eu tô com uma calcinha assim O que que serve? A galera tá pensando que é brincando, né? Mas Vou tatuar mesmo Na moral mesmo Então você Você viu como é que ele me curteu? Perdemos um guerreiro Caiu no golpe Eu que caí no golpe, certeza Quem tá dando golpe em quem, galera? Gente, olha pra minha cara Golpe em cima de golpe aqui Sou uma pessoa que Nunca trai Vai, Fala Nunca trai Ninguém Se ria porque tá mentindo Eu tô rindo Ela vai começar Que é que eu tô rindo A gente Ela aqui foi o quebrei Eu fiz sem querer Sem querer, querendo É Tá doendo Cadê o beijo, cara? Um beijinho Se você escovar primeiro Tá matando O bafo da desgra Vem aqui e dá um beijinho de bafo Você não quer? É se escovar Você pode ajudar o próximo Começando se escovando logo A pessoa ajuda o próximo, entendeu? Pra galera aí que não gosta de escovar Galera, por favor Você que quer ajudar o próximo Se escove, meu filho A gente sai de casa Porque você tá ajudando a humanidade Porque ninguém tem Mas eu acabei de acordar Vai, dá um beijinho Tô brincando, meu amor Tem muita gente que queria provar desse bafo, viu? Tá com cheirinho bom ou tá com cheirinho muito? Tá com cheirinho gostosinho Tá com cheirinho Com água, com açúcar aí Eu vou ver o cosquinha de você Que eu sei que você tem Entendeu? Uhum Tá com saudadinho, hein? Será que você tava cuidando dele, amiga? Mano, não deu nem tempo Eu cheguei Logo em seguida você chegou Não deu tempo Eu tava vendo ele A palhaçada era quando a gente... Tá vendo alguma coisa aqui, princesa? Tô Tá? Não Não, então Sei Uhum Tem ruiva Tem morena Tem loira É uma ruidinha, é? Não Gente, ela me... Ó, em 5 minutos Uma mulher agride um homem no Brasil Gente, vamos fazer uma campanha Porque tem a Maria da Penha, né? Uhum Vamos fazer o Antônio da Penha Os homens sofrendo João da Penha É, João da Penha Sofrimento aí Mulheres agredindo homens Lógico Eu vou deixar... Eu vou deixar o encareca Você vai ver Quem? Eu vou deixar o encareca A galera tava avisando aí Eu ia deixar a pessoa careca? Uhum A Maria quando chegar A Maria quando chegar Deixar a ruidinha É, Diogo Não dá não Não dá Não dá outras coisas Não dá na fala não Eu não Você tá me traindo Não tô te traindo Prova que eu tô te traindo Tu viu beijando alguém? O público viu, ó Com vários vídeos aí Quem é que eu beijei? Não sei Público, comente aqui nesse vídeo Quem beijou Porque é muito vídeo, entendeu? Eu não consigo assistir todos O primeiro que comentar bem É pra cair a asma Da mão, viu? Vai cair não Eu mando Eu mando pôr De volta A escola quer conversar um negócio contigo Quer conversar o que comigo? Negócio importante Bora aqui, Felipe Fala aqui no cantinho Fala O que que foi? O que que foi? Fala Não pode Se eu te chamei aqui, minha filha Eu te falei já Vai, fala Que dia que a gente vai casar? Ah, não Se eu soubesse Eu não te chamava pra ir Que eu queria dizer um segredo Queria uma forma De pedir em casamento Mas tá muito cedo, né? Não tem não É melhor eu casar agora Antes que alguém venha E toma o meu lugar, né? Tem vários querendo Que eu sou muito bonito Tem vários querendo Seu hype mesmo, só Entendeu? Tanto querendo Agora, ó Eu Não preciso disso, tá? Vou levar você Pra andar de Audi Entendeu? Vou levar você Pra gastar nosso cartão black Porque não é meu mais, entendeu? É nosso cartão Aí, ó Nossa Eu sei que vai ver Até a senha dele Aí é meu Tá vendo aí É, entendeu? É isso, é que é Por isso que eu amo ela, né? Como é que eu amo? Daí, né? Tá vendo? Um carro Tá vendo? Um cartão E ainda quando for no motel Quem vai pagar a conta Sou eu Olha aí, ó Tá vendo? Quem vai pagar a conta é ela Ó, quando ofrenda Muito grande O santo tem que desconfiar, viu? Não, eu tô vendo aí, né? Gente, eu chico Tá? Só com a Maria Com mais ninguém É, só comigo Tá bom, minha filha Eu te amo Se você magoar ela Eu nunca vou magoar ela Eu prefiro morrer Prefiro não Tô brincando Ó Não, Maica Eu não vou te magoar, meu amor Jamais Tô falando sério Falando sério? Uhum Jamais, galera Eu vou magoar aí A Maria Eu sei Você tá rindo porque Tá mentindo Eu não tô rindo Maria, eles tão vindo lá do Nordeste Pra dar golpe nós aqui, viu? Estão dando aula Eles tão Aqui, quem tem golpista É aqui dentro, filha Quem aqui é golpista? Não sei não É uma galera aí Sei lá Quem tá com o celular na mão gravando Sem querer dizer o nome Ela não é golpista não Sabe por que ela não é golpista? Ela tá a rainha do YouTube Tá há um mês Quase sem postar vídeo Porque tá levando golpe Entendeu? É, eu vi dizer que ela comprou Então apresentasse pro menino dos embustes Isso custou um ruim dela Vamos dizer, né? Pois é Pois é Pois é o valor, né? Caralho Se alguém fizesse isso por mim Ela tá mudada, gente Se alguém comprasse um presente pra mim, né? Peguei Eu acabei de chegar Vou comprar Tá bom, tô brincando Mas se você me deixar Você não vai me trair? Não Você não vai pra hype, não? Vou passar só um dois dias lá Pois eu não vou te trair Tá indo pra hype, Maria Lá nem gostam de hype, não É Ó, o menino dos embustar lá Ele vai cuidar de mim direitinho Ele não tá cuidando nem dele Dá um créditozinho pro bicho velho Não vou dar crédito nenhum Ele tá lá Fazendo golpe Fazendo golpe nele O medo todo tá correndo fogo Não, amor Mas acho que não tem coragem De trair a princesa Até teu número Falando teu número Tá doido Você não tá assistindo os vídeos, não, é? Você assistiu todos os vídeos? É porque ele mandou um pix pra mim Ajudar ele, tá ligado? Nessa parte aí Dizendo que ele não tá traindo e tal Por isso que tu trocou de celular, né? É, é verdade Não, mas a Maria me ajudou bastante, né? Eu ajudei, né? Divulguei seu código do TikTok E aí, ganhou algum dia? Quanto que você ganhou lá no TikTok? Ganhei uns 3 mil e pouco Sério? Ah Olha Aí o meu do Imbudogo Eu vou comprar um celular pra todos Quando a princesa chegar Tu ficar botando pilha boa na cabeça dela Que eu sou um homem de verdade Sou isso e aquilo É, não adianta nada Eu vou falar com uma outra Mas ele fala teu nome direto Sério mesmo Meu Deus, a princesa e tal Meu caralho A princesa até é mesmo Entendeu? Não precisa falar muito nada, não Não precisa ir me defender, não, cara O público sabe Obrigada por me acordar, tá? Uhum Tá assim Tá lá, ó Você que começou o vídeo Agora você finaliza Galera, o vídeo é esse daí Vai, deixa o like Deixa aí os comentários Se você quer que eu trole a Maria em alguma coisa Ela fica pistola Obrigado? Só deixar os comentários aí Compartilha o vídeo É nóis, tamo junto E tchau Au Auuu 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 Obrigado.